E aí galera sentinela, beleza? Bom dia! Quer dizer, bom dia pra mim! Hoje eu vou fazer uma surpresa muito linda, meu amor, porque é aniversário dele, ele é aqui 3 dias Mas hoje eu tô aqui, e aí eu não sei até quando Olha só que lugar mais lindo, o setinho Perenópolis Eu vou mostrar agora pra vocês um pouquinho de como tá a surpresinha pra ele, olha só Fala, Izzy, que dia! Regina, Regina acordou agora, poderosa, estamos aqui ansiosos, todo mundo pôde pijama E aí galera, olha só, aqui tem um balanço, aqui dentro tem uma surpresa E vamos chamar o Gabriel agora e vamos ver como é que ele vai reagir E aí, vamos chamar o Gabriel agora e vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom dia! Oi, meu bem! Dá um rio pra galera sentinela Oi galera sentinela Agora procura uma surpresa aí perto de você Deixa o balão Bom dia! Começou o seu dia e será muito lindo Preparei até uma surpresinha pra você Agora desce aqui embaixo É um rio pra você Essa dança querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa dança querida Muitos anos de vida Eee! Com quem será? Com quem será? Começou então! Já começou cedo! Que lindo! Agora vamos ao bem carro Quero ver você adivinhar Encontre-me o lugar onde faço a chuva ir embora no vidro do carro eu sou a pior pessoa pra organizar a pista ou eu passo a chuva e volto o meu amor é de perder o fôlego ontem foi lindo você preparou com tanto carinho sua surpresa está lá na ela falou pra completar mas eu fiz pra ela um hotel especial e eu sei o que foi foi a fogueira e aí galera sentinela mostra como é que está sua emoção e aí cara amassado eu tô emocionado acordar chorando bota aí que fez a fogueira aqui gente bota esse preço poderia pegar guardadinho lá no armário do banheiro lá no armário do banheiro então vamos lá tá só fazer rodar né é galera sentinela assim que você acorda você anda amado pelo seu amorzão não gente agora pause olha só que paraíso você achou que na sua surpresa que a sua surpresa estava no banheiro dentro do banheiro não né está lá na gruta aos pés da nossa mãezinha aonde sempre devemos estar amor de fera é gente agora eu vou parar de gravar para vocês e vou viver o momento porque existem momentos que não devem somente ser recordados mas serem vivos depois eu continuo eu esqueci o pacote de presente lá em Goiânia gente mas a gente faz um pacote que isso não é amor não como que eu abro tem que apertar nossa senhora que isso e encerramos e encerramos agora não perca a hora e não esqueça as mamães que eu devo amar assim e agradecer a Deus foi na vida dela também é gente então essa foi a surpresinha de aniversário do Gabriel espero que vocês tenham gostado ela é meu presente e é isso aí não esquece de curtir e compartilhar fica a dica pra ideia um beijão fica com Deus tchau